O que é que quer a gente? O que é que quer a gente? Opa de ouro! Tu não é urbano! Tu não é urbano! Tu é claro! Ei! Se o clósito, o corona vai, meus pai, despedir, não. Opa de ouro! Não, 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 não. Opa de ouro, não, não. O que é raiinho? Ô pastor! Tu não é urbano. Tu não é urbano! Ei! O que é o coronaválise? Não! Não, 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 não. Não aguanta não! Não, 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 não.